Gente Seu aviso Isares, corta Vamos Vamos todos levantar as mãos Todos nós somos irmãos E Ele já está às portas Batendo, querendo entrar O Salvador está de volta Jesus está voltando pra nós Posso ouvir o som da trombeta Posso ouvir o som da sua voz O Salvador está de volta Jesus está voltando pra nós Posso ouvir o som da trombeta Posso ouvir o som da sua voz Gente, dois mil anos foram poucos Quantos homens vivem loucos Só preferem fazer guerra Vamos, está chegando a hora zero Pouco tempo se espera Pra salvar a nossa terra Da guerra total do mal O Salvador está de volta Jesus está voltando pra nós Posso ouvir o som da trombeta Posso ouvir o som da sua voz O Salvador está de volta Jesus está voltando pra nós Posso ouvir o som da trombeta Posso ouvir o som da sua voz Gente, o impacto previsto Para a volta do meu Cristo Vai abalar o universo Vamos, está chegando a hora zero Pouco tempo se espera Pra salvar a nossa terra Da guerra total do mal O Salvador está de volta O Salvador está de volta Jesus está voltando pra nós Posso ouvir o som da trombeta Posso ouvir o som da sua voz O Salvador está de volta Jesus está voltando pra nós Jesus está voltando pra nós Jesus está voltando pra nós Posso ouvir o som da trombeta Posso ouvir o som da sua voz O Salvador está de volta Jesus está voltando